Viva! 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 Passando a palavra aqui para o capitão Guilherme Aparra. Ovo galadarense, vivo nesse momento, é o capitão, o nosso presidente, Jair Pedro Nielo Altenaro! Ovo galadarense, vivo nesse momento! Bom dia, minha amiga de Guilherme Aparra. Esse é o Comício não programado. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho, com essas cores, desde amarela, da nossa madeira. O Brasil vai continuar no caminho do bem Um só povo, uma só raça, uma só bandeira O que nós temos a oferecer a vocês? Trabalho, honestidade e respeito A nossa política econômica está aí Falpiques que atendeu o povo de maneira geral Sem qualquer taxa Estamos diminuindo impostos e arrecadando mais A economia, é esse o recado Nas outras voltas, também importante ou mais importante Família, defesa da família brasileira Contra a liberação das ângas que o PT quer aprovar Contra a ideologia de gênero que o PT quer aprovar Contra o apoio também que o PT quer aprovar Viva! Pela defesa transigente da propriedade privada Pelo respeito a todos Essa é a marca do nosso governo Esse é o governo que vocês elegeram em 2018 E dizer que de juiz de fora Eu tenho a lembrança do meu renascimento em juiz de fora Eu sou o mineiro também, vai! Eu sou o mineiro, vai! Vamos para a virada! Minas já virou! É isso que eu tenho a oferecer a vocês Deus, o leonard e o povo brasileiro E o que é mais importante Há dois anos eu vinha falando Deus, próprio, família e liberdade Pode ter certeza Após a reeleição Essa nossa liberdade será respeitada por todos aqui no Brasil É isso Muito obrigado a todos vocês Brasil acima de tudo É o Brasil acima de todos Valeu, capitão, nosso presidente Jair Bocinhas Forçamaro Em governo do Canadá O capitão do povo Vamos seguir o homem, gente!